JÁ EM MOVIMENTO PELA SUSTENTABILIDADE Bem-vindos ao terceiro episódio de JÁ EM MOVIMENTO PELA SUSTENTABILIDADE. Hoje começamos em frente ao Helcorte Inglês de Vila Nova de Gaia, numa viagem que nos vai levar ainda mais a Norte. É aqui que começamos a falar do processo de reciclagem téxtil. Vasco, hoje o dia é dedicado à reciclagem téxtil. Que projeto é este? É um projeto que acreditamos muito, que é de dar a possibilidade aos nossos clientes de encaminhar o resto das suas roupas, as coleções que já não utilizam, para reciclar e, através dessa matéria-prima reciclada, encontrar novos produtos e colocar esses produtos ao dispor de instituições que necessitam. Ou seja, a primeira ação é do cliente, trazer téxtil para vocês utilizarem. É esse o racional, é darmos a possibilidade aos nossos clientes de darem uma segunda vida aos téxtil que têm em sua casa e que não utilizam. Vamos onde agora? Vamos até aqui em Maranhão. Têxtil, entregue no El Corte Inglês, faz uma primeira viagem até Guimarães, onde está o quê? A To Be Green, onde é feita uma primeira triagem. Já está a nossa espera. Ora, boas. Professor António. Olá. Como é que isso vai? Tudo bem? Bem-vindo, bem-vindo. Está a olhar para a minha camisa? É, espetáculo. Está a ver se é tecido reciclável? É, não foi logo, não foi imediato o regime, mas acho que deve pensar sempre assim. Porque é o que se faz aqui, não é? O primeiro processo, um elevado projeto de reciclagem. Diria que sim, que nós pegamos nas peças em fim de vida, enquanto forem boas, deve mantê-las e usá-las em muito tempo. Isso é o ideal. Aquilo que nós olharmos, ok, já não há hipótese e realmente tem de ir para o lixo, aí é que pode não ir para o lixo. Aí é que não deve ir para o lixo. Não deve mesmo. Não deve mesmo. O que é que nós temos de preparar? Preparar para reciclar. Ok? E então temos de separar por componentes. Temos de avaliar o seu estado e depois separar as componentes metálicas, os botões e outros elementos que não conseguimos processar em fibra têxtil. Temos de separar e agregar por lotes, por cores e por tipologias dos materiais. Muitas vezes é tornar o processo sustentável ambientalmente, mas economicamente. Isto era um antico casaco, vai deixar de ser casaco para ser um fio. Vai ser primeiro esfarrapado, vai ser a fibra. Onde é que se esfarrapa? É aqui? Aqui vai ser numa outra unidade parceira. Próximo passo, Clever Fio, onde as fibras recicladas são transformadas em fio. Estes já são farrapes? As fardas farrapadas, é lógico. O material que entregam lá no cordinho este, já esfarrapado. Portanto, pode estar aqui um par de meias com uma t-shirt, com uns cortinatos, tu esfarrapado e junto. Exatamente. Nós combinamos o material que recebemos do Corte Inglês com outras cores para obter estes produtos afinais. Deste fio, que vai dar origem a tecido legítimo e de grande qualidade. Temos ali a mostra. Estamos a falar de algo que ia para o lixo. Supostamente. Para baixo da terra. Para baixo da terra. Posso ter a melhor fase do processo, eu acho. Acho que tens a fase do processo que impressiona mais. Mais um passo fundamental desta jornada. Citev. Textile Technology, como diz ali em cima. Tecnologia de têxtil. Vamos conhecer o que é que se faz aqui. Brás, como é que estás? Finalmente. Finalmente. Bem-vindo. Vamos ver o que é que andamos aqui a fazer. Mostra-me tudo o que tiveres para mostrar. Vamos lá. Estou aqui. O que é que vocês fazem? Bom, nós aqui temos uma pequena fábrica. Ok. Portanto, todos estes equipamentos são parecidos a uma escala ligeiramente mais pequena do que aquilo que existe na indústria. E nós aqui fazemos o teste de todo o processo de reciclagem para entregar às empresas os melhores parâmetros para obter a melhor matéria-prima a partir do tal lixo, do fim de vida das peças. O que fazem é encontrar nas máquinas o melhor parâmetro para transformar estes verdes algodão no melhor tecido possível. Se possível, melhor do que a fibra inicial, o que é muito difícil. Ok. Mas basicamente é isso. Os fios ganham forma na Universidade do Minho, onde os alunos de Design de Produto aplicam anos de estudo e conhecimento para criar o melhor dos aventais. Quem diria que um dia estar aqui ao lado do professor Hélder Carvalho? É verdade. Professor, tivemos aqui uma grande ideia para utilizar então estes tecidos reciclados. Foi abrir aqui um concurso na Universidade do Minho para os alunos do terceiro ano, estou correto? Terceiro ano da licenciatura de Design e Marketing de Moda. Para criar aqui uns produtos super interessantes, neste caso são uns aventais, não é? O desafio era de uniformes para bares e restauração. Excelente. Alguns produtos são aventais, outros são outros tipos de peças, mas era esse o desafio feito no concurso, que está integrado num protocolo entre a Universidade do Minho e o El Corte Inglês. Concurso, abriu o sucesso? Houve uma adesão muito interessante, claro, os nossos alunos também, a sustentabilidade é um tema que lhes interessa muito, que lhes é muito encurtido durante todo o curso e fazer o design de peças sustentáveis com base em materiais reciclados e reaproveitados é diferente de fazer um design de vestuário ou de outro tipo de peças com os processos tradicionais. Já foram atribuídas as classificações, agora faltam os prémios e falta salientar bem o trabalho que foi feito. Parabéns, tem direito a uma ganda do céu. Vasco, que dia? Muito obrigado. Foi um dia incrível, muita aprendizagem, terceiro episódio de Jai em Movimento pela Sustentabilidade. Gasta agora convidar todos os clientes do El Corte Inglês, quem assiste a este vídeo, mesmo que não sejam clientes do El Corte Inglês, que deixem aqui o seu texto. Sem dúvida, um dia longo onde tivemos a oportunidade de conhecer as várias etapas e deixar exatamente esse convite para que participem neste nosso projeto de economia circular. Já feito o convite, foi um prazer enorme estar com vocês novamente.